que nós estamos diante da glória de Deus, meu irmão e a glória de Deus quando se revela a nós é algo maravilhoso ah, meu irmão, a palavra diz que o apóstolo Paulo, ele teve a visão de como era o terceiro céu e ali a Bíblia diz que ele viu coisas inefáveis coisas que não tem como descrever com palavras humanas ele viu a glória de Deus ah, meu irmão, o Senhor quer se revelar a você nessa noite então se envolva com ele agora em espírito e em verdade não permita, meu irmão, que as aflições impeçam você de contemplar a glória de Deus sobre a sua vida oh, ele trouxe você aqui pra exaltar a sua cabeça, meu irmão ele trouxe você aqui nessa noite pra que você se realize na presença dele a tua glória, meu Deus, é o que precisamos, ó Pai queremos andar com o Senhor diante da tua glória me fizeste chegar a um ambiente igual ao céu onde estou a tremer eu me realizo ao olhar para ti diga pra ele de todo o coração maravilhoso maravilhoso como tu és bom em mostrar tua face me tomar em teus braços eternos eternos de amor sem disfarce em plena luz eu posso conhecer o teu amor levante as suas mãos e declare ao Senhor o teu amor o teu amor me enche de esplendor ilumina meu interior interior e tudo que há em mim e tudo que há em mim completamente atende o meu clamor oh oh como é bom te ver meu salvador deixe o Senhor ouvir a sua voz declare aleluia 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 declare e cante aleluia 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 O Teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior e tudo, e tudo o que há em mim, dentro de mim, completamente, atende o meu clamor, ó como é bom Te ter, ó como é bom Te ter, diga pra Ele você, meu céu, meu amor.